Fala, meus queridos! Bom dia, bom dia, bom dia a todos! Está começando mais um bom dia, Bitcoin! Rapaz, o que foi isso? BTC de madrugada foi lá, bateu 18,5, bem dizer. Nervosão, hein? De madrugada mesmo o bicho já corrigiu, bateu lá 17,200, já jogou para cima de novo, está aí a gente agora, 18,100 novamente. E aí, BTC? Isso foi a correção de uma onda 4, já vai direto lá para os 20k? Ou BTC pode entrar em uma correção mais forte agora e dar uma oportunidade bacana para a gente entrar? A gente vai conversar sobre isso hoje, no vídeo de hoje, beleza? Existem duas possibilidades aí, tá? Ou o BTC vai buscar 20k agora, ou ele dá uma corrigirinha mais forte e a gente vai falar a lógica por trás disso, do porquê. Perfeito? Bom, meus queridos, para você que está assistindo, já deixa o like e se não é inscrito, inscreva-se no canal. Lembre-se de ativar o sininho de notificações. E galera, esse mês aqui é mês de aniversário de Cripto Investidor, da Cripto Investidor no canal no YouTube, fazendo 3 anos aí, e quase 2 anos a gente aí com um serviço de sinais, no plano VIP, plano básico e tudo mais, beleza? Nós temos sorteio esse mês, estamos com sorteio ativo, se você quer participar do sorteio ou quer vir fazer parte da Cripto Investidor, Então, hoje a gente está fazendo com comemoração de 3 anos, cupom de 50% de desconto em qualquer plano, no primeiro pagamento, beleza? Bom, galerinha, é isso, hoje eu quero fazer um vídeo curtinho, porque é simples, é duas possibilidades, ou ele rejeita onde ele está agora e começa a corrigir, ou meus queridinhos, se romper esse topinho aí, romper os 18,5, é 20k na certa, beleza? Então, vamos falar sobre isso e vamos já. Ah, Diego, aonde que se encontra o cupom, o link do sorteio? Na descrição do vídeo tem um link ali, acesse nossos canais, é só clicar nele, que vai te levar para o post oficial do Instagram, vai te levar, tem link também do cupom, tem link de tudo ali, então é só conferir, perfeito? E começa a seguir a gente aí no Telegram, arroba Cripto Investidor. Meus caros, vamos analisar então nosso querido BTC. Galerinha, BTC está com duas formaçõezinhas aqui, tá? São as duas formações possíveis que podem acontecer. Neste momento, se a gente pegar e olhar o gráfico diário... Opa! Pronto. Se a gente olhar no gráfico diário, ele praticamente, falta um pouquinho aqui para tocar no topo desse canal verde que a gente criou, tá? Para tocar no topo desse canal verde que a gente criou, então falta só um pouquinho aqui. Então, ele já está esticadão, pode estar chegando no seu limite desse movimento para dar uma corrigida. Essas ondas aqui devem ser maiores, tá? Essa onda 5 pode até lá em cima em 40, perfeito? Mas vamos analisar aqui o curto prazo. Então, belezinha, a gente já conseguiu visualizar. Agora vamos abrir aqui para conversar. Gente, o BTC fez uma onda 3 de 2.618 e cravou fibula, ó. Cravou na fibula de 2.618. Ou seja, finalizou a onda 3. Sendo que ele finalizou a onda 3, a gente tem um movimento aqui que seria o natural de correção. Entretanto, o grande X da questão é... BTC já fez sua correção ou não? Se a gente pegar e puxar um canalzinho... O Diego Pouco que descobriu esse canalzinho aqui, beleza? De um modo meio inusitado, mas ele descobriu esse canalzinho, beleza? Desculpa. Coisinha off. Faz muito sentido, tá? Bateu o topo do canal, fundo do canal, topo do canal. Naturalmente, quando acontece isso, tenta buscar fundo do canal. Entretanto, o BTC finalizou sua onda 3. E ele fez uma correção que nem chegou a tocar 3.8.2. O ponto X da questão é... Normalmente, a gente buscaria uma entrada na onda, região mais ou menos de 0.5 de fibo, 0.6 de fibo. Isso seria uma correção natural para qualquer ativo. Porém, BTC está loucura. O volume está chegando a 3 bilhões na Binance. E aí? Aí, meus queridinhos, não segue muito regra, não segue muito nada. Esse é o X da questão. Isso daqui já pode ter sido a correção do BTC. Pode ter sido essa correção aqui. Fez a onda 4, segurou a resistência que rompeu de fibo, que era 17.200. Lembra que eu tinha falado nos vídeos anteriores aí? Vou jogar aqui, gráfico diário. Ó, 17.200, tá? Que era o topinho aqui dessa região. Lá da alta histórica, isso daqui, 17.200, era uma resistência. O BTC rompeu, foi direto. E voltou e já testou ela. Testou, segurou e jogou para cima. Então, agora, o grande X da questão é... BTC. O grande X da questão nesse movimento é o quê? Isso daqui já foi a correção, ou seja, BTC corrigiu já 3.82. Chegou a bater quase 3.82. Já fez a 4 e agora a gente está indo para qual movimento? Indo para testar lá a 20 e pouco? Ou... BTC está dentro deste movimento aqui? Isso está sendo um ABC. Existe essa possibilidade também. Se a gente traçar a FIBO aqui, ó... Ficou batendo na região de 7, 8, 6. Então, isso daqui seria a extensão máxima dele. Ou até tentar fazer um topo duplo e aí corrige com tudo. Ou seja, nós estamos aqui na região de decisão que é 18,5. Se romper 18,5, possivelmente a gente já vai buscar direto lá... A gente vai romper esse canal aqui, vai vir buscar aqui região de 18. Com certeza deve romper e até um pouco mais para cima ainda. Vai tentar finalizar lá para a região entre 19 e 20K. Tá? E aí pode corrigir. Esse é o lance do BTC, gente. A gente sempre fica ali meio que na dúvida do qual movimento correto o bichinho está fazendo. Perfeito? Então, BTC... São esses dois movimentos. Tá? Para quem está comprado... Vai subindo stop, galera. Não tem o que fazer. Para quem está comprado e não foi stopado ainda, o stop legal seria nessa região. Só que daí você já vai estar abrindo mão... De 5%. O que você faz, então? Posiciona o stop nessa região de 17,480. Ou se você quer deixar o stop mais curto, posiciona o stop aqui em cima em 17,800. Só que aqui tem grande chance dele fazer esse movimento também. Vem, forma onda 1 para daí fazer esse movimento, para fazer esse movimento. E aqui você vai chorar, porque daí você vai pular fora. Então, o stop correto seria nessa região aqui. Abaixo de 17. Vai abrir mão daí. Tá? Então, só fica de olho. O stop aqui, se eu fosse utilizar um stop, onde eu colocaria? Eu colocaria aqui. 17,470, por aí. Tá? Eu não colocaria o stop curto nesse momento, porque ele pode estar formando... Fez esse movimento aqui. Isso daqui ser uma onda 1 já de reversão. Vem, corrija e começa a fazer o movimento indo para cima. Beleza? Então, só vamos ficar ligado nisso. Existe a possibilidade do BTC ir um pouquinho mais abaixo? Vim lá testar o fundo do canal, fazer a correção na onda 4? Isso seria o natural. Nós estamos em fomo. Fomo quer dizer loucura! Negada não tá nem aí. É assim, ó. Pra comprar. Compra. É desse jeito. Galera não vê nada. Só entra comprando. Então, não tem como a gente ter certeza do que é o movimento nesse momento. A gente precisa do quê? De confirmação. Ou seja, BTC perdeu essa regiãozinha aqui de R$17,400, R$17,200, estamos indo para a onda C. BTC rompeu o topo R$18,5. Já fez essa onda 4, já fez essa onda 4, é aqui e agora vai lá pra casa, vai pra cima, vai testar os 20, tá? Bom, meus queridos, referente ao BTC, essas duas análises é isso. Hoje eu quero fazer um vídeo mega curto. A gente tem que ficar de olho em qual movimento aqui, galerinha? Ficar de olho também na Yarns Fines. Você lembra que eu tinha falado da Yarns Fines? Galera, ele já fez até uma correção de 0,5, só que aí entra no Yarns Fines, assim como qualquer outra altcoin que tá bonita, tanto no par BTC quanto no SDT, a Yarns Fines tá bonita nos dois, tá? Teoricamente, já daria pra ter sido concretizada a correção da Yarns Fines também, da onda 4 e agora a gente estaria indo pra onda 5, tá? Ia buscar lá 1,5, BTC mais ou menos, ou aqui iria buscar lá na casa lá dos 32 mil dólares mais ou menos no paro SDT. Só que o ponto chave é o seguinte, se o BTC cair, vamos lá, se o BTC está numa onda fazendo um ABC, o BTC está fazendo um ABC, se ele estiver fazendo um ABC, o BTC vai buscar lá 16,800 mais ou menos. Aí, Yarns Fines vai vir testar o fundo aqui lá 1,18 ou no par dólar, deve vir aqui nessa regiãozinha aqui, ó, de 20 a 19,5, tá? Vem buscar essa regiãozinha 0,5 a 0,618 de fio. Então, tudo vai dependendo do que o BTC vai fazer. Se o BTC for pra cima, possivelmente ela já deve engrenar e começar a ir pra cima também. Perfeito? Meus caros, ficar de olho no NTH, tá? Ficar de olho no NTH, principalmente no par... No par BTC, porque aí ele praticamente demonstrou o que é pra gente aqui nesse movimento que o bichinho fez. Isso daqui, ó. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Isso daqui, ó. Eita, nós. O que eu fiz aqui? Ó, NTH pode estar fazendo esse movimento, ó. 1, 2, 3, 4 e vem finalizar 5 nessa regiãozinha entre 25,900 a... 25. Então, fica aqui a regiãozinha que o NTH pode estar vindo buscar, tá? Nessa regiãozinha aqui, perfeito? Ficar de olho nesse movimento. Então, o NTH possivelmente tá fazendo aqui só onda 5 pra baixo. Tá certo, meus queridos? Referente ao BTC é isso e as altcoins também. Então, fique atento. Se o BTC estiver fazendo um ABC, altcoins vão cair junto nesse momento, perfeito? Ah, outro detalhe mega importante que eu tava esquecendo aqui. Rapidão, galera. Dominância do BTC tá chegando na sua resistência, que é a EMA de 200 períodos, tá? Essa EMA de 200 períodos, quem viu ela, tá? Que vocês sabem que eu aqui não sou esses doidos que, tipo, quer esconder a fonte, quer mostrar. Essa ideia aqui eu vi numa postagem da CryptoBullet, tá? Recomendo esse canal dos caras, é muito bom, tá? Eles têm análise muito concisa, são análises tops pra caramba. E eles tinham visto o quê? Esse padrão do BTC batendo na EMA de 200 no gráfico semanal e rejeitando. Então, fica de olho, porque se bater aqui e rejeitar, e voltar forte e começar a entrar em correção, isso daqui pode ser um ABC também, ó. E aí, ficaria interessante pelo seguinte. Bullrun, meus queridos, das altcoins, seria altseason. Se a dominância do BTC começar a entrar em correção, ou seja, bate na EMA de 200 e começa a corrigir, Bullrun das altcoins. E é aí que as altcoins vão pumpar e vão pumpar lindamente, porque tá com muito dinheiro no mercado. Agora, se o BTC romper a EMA de 200 períodos aqui, tá? Em 68, rompe e começa a decolar, aí, meu queridão, é morte das altcoins. E BTC vai buscar os 30, 40 mil dólares neste movimento mesmo. Então, nós estamos em momentos decisivos para as criptomoedas, tá? Simples. Dominância é romper ali aquela região e começar a disparar Bitcoin, a gente vai ver ele em 30, 40 mil dólares agora, até o final do ano. Bitcoin, a dominância do BTC bater ali na região de 68 de RSI no semanal, de RSI não, 68 no indicador do semanal aqui, ó. Bateu 68, ou seja, nessa EMA de 200 períodos aqui no gráfico semanal, bater e rejeitar. A gente vai ter altcoins, as altcoins vão começar a explodir e possivelmente a gente vai ver o Ethereum fazendo esse movimentinho aqui, ó. Conclui aqui a onda 5 e aí o bichinho começa a disparar, beleza? Pra quem não estava no mercado de 2017, foi isso que aconteceu em 2017, tá? O BTC foi lá, fez a alta histórica dele e aí conforme o BTC começou a corrigir, o ETH começou a disparar no par BTC e par USDT. E foi lá buscar 1.200, 1.500 dólares, tá? Acho que 1.800 dólares o ETH foi buscar no pico histórico dele, beleza? Então pode estar próximo disso acontecer novamente. E ETH subindo, puxa as altcoins e as altcoins vão junto com ele. Então a gente pode ter uma altseason muito próxima aí. A gente só tem que ficar ligado no que vai acontecer. Deixa eu cortar, errado. Desculpa, gente, tá lá isso. Beleza? Muito obrigado a todos. Vamos ficar de olho então no que vai acontecer entre hoje e amanhã a gente descobre sobre... Hoje, hoje a gente descobre. BTC vai romper, vai buscar 20k já ou BTC vai buscar 16.817 novamente, fazer um teste ali. Tá certo? É isso. Muito obrigado a todos. A gente se encontra amanhã no Cripto Investidor Live às 9 da manhã. Um beijo, abraço, um ótimo dia. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.